Eu pensava que eu ia no teu corpo, dizendo que me amava, querido eu sou o que você nunca quis ver. Agora, tu andas me difamando, mete o malho no meu nome, é falta, mulher, antigamente Dizias meu bem-vindo, escuta aqui, eu te peço por favor, e me contavas tua vida direitinho, me convencendo que eu era o teu amor, pensavas que eu ia no teu corpo, dizendo que me amavas, que me amava, querido eu sou o que nunca quis ver. Agora, tu andas me difamando, mete o malho no meu nome, é falta, mulher, e quantas vezes chegavas pra meu lado, só me dizendo, que eu era o teu senhor, que eu respondia, sempre desconfiado, não há vítima nessa história de amor. A CIDADE NO BRASIL Aplausos